Hong Kong teve a 22ª semana seguida de protestos. Houve confrontos de manifestantes com a polícia. E os detalhes você vê com o correspondente Marcelo Espíndola. O protesto na região central de Hong Kong foi autorizado pela polícia, mas logo a marcha pacífica deu lugar aos confrontos. Enquanto os manifestantes bloqueavam as avenidas, lançavam coquetéis molotov e tijolos, a polícia respondia com gás lacrimogênio e balas de borracha. A multidão avançou em direção à tropa de choque, mesmo em meio aos disparos de gás, e só recuou com a chegada do caminhão de canhão de água. Bancos e lojas ligados a Pequim continuaram sendo alvos de quem protesta. Dessa vez, a agência de notícias chinesa Xinhua foi destruída. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas nas barricadas. Houve confusão entre um policial do corpo de bombeiros e um agente da polícia. Os policiais usaram spray de pimenta contra os jornalistas. Dessa vez, um novo tipo de gás lacrimogênio foi utilizado pela tropa de choque. Ativistas acreditam que seja da China. Recentemente, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei que impede o país de vender equipamentos de controle de multidão para Hong Kong. A confusão aconteceu um dia depois do Partido Comunista da China anunciar que vai tomar medidas para defender a segurança e aumentar o patriotismo em Hong Kong. O projeto de lei de extradição para a China continental, que deu origem aos protestos, foi retirado pelo governo local. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.